Aí, DJ Jefferson consagrado! Quem nunca falou? Fica com Deus, querendo ficar Quem nunca falou? Alô, se cuida, querendo cuidar do amor Quem nunca falou? Só me dá aqui, doido pra segurar Quem nunca falou? Acabou, se acabando de chorar Quando o universo não quer, não bata de frente Nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente É surreal que ainda existe em mim Lembrança de alguém que não fez nada por mim Difícil ouvir a voz do coração Se eu sinto que quem está quase certo é a razão Então, em meio à decisão Vou contar de um, de um até dez E vou esperar Que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vou esperar E te amar E te amar E te amar É a última vez É a última vez Que me pego pensando em alguém Que não pensa em mim também Juro que eu vou te esquecer É a última vez Desejo que isso acabe bem Eu fico sozinha também Esperando você Esperando você me ligar É a última vez Que eu fiz de tudo Por quem não deu nada Que eu ligo chorando Pela madrugada Porque dei meu amor Pra quem só brincou com o meu Porque me apaixonei por a minha Que está dividida É a última vez Estou conhecida Estou bem com você E não vem comigo Eu te amei E te me esqueci É a última vez Estou conhecida Estou bem com você E não vem comigo Eu te amei E te me esqueci Mas é a última vez Manda a partidão do Melody Partidão do Melody Sucesso E aí, tô platinado É a última vez Que me pego pensando em alguém Que não pensa em mim também Juro que eu vou te esquecer É a última vez Desejo que isso acabe bem Eu fico sozinha também Esperando você me ligar É a última vez Que eu fiz de tudo Por quem não deu nada Que eu ligo chorando Pela madrugada Porque dei meu amor Pra quem só brincou comigo Porque me apaixonei Por algo que está dividido É a última vez Estou conhecida Estou bem com você E não vem comigo Eu te amei E te me esqueci É a última vez Estou conhecida Estou bem com você E não vem comigo Eu te amei Eu te amei DJ Jefferson Quero acordar Interromper o nosso encontro Outra vez Eu te amei Sobretanto assim Não vou aguentar Não vou aguentar E me despedir Anjo do amor Vem me tirar Toda essa dor Anjo do amor Traz minha paz E o que restou em mim Anjo do amor Meu coração Já não está tão bem Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Eu te amo 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 Tu amor Eu te amo Eu te amo É a única vez DJ Jefferson Consagrado E DJ Duda Ostentação Os Caras do Momento Quatro enganados Perdidos no mundo Você com ela, eu com ele E a gente querendo ficar junto Mas que pena que o amor Às vezes tem disso Você encontra sua cara metade Só que ela já tá presa em outro compromisso E a gente se esconde pra se encontrar Pra dois sorrir, dois tem que chorar Até quando, até quando, até quando O coração vai suportar Não consigo mais esconder Sentimento tá gritando Que eu te amo Que eu te amo Tudo bem com a cabeça E aí, DJ Jefferson Consagrado Se você disser que quer voltar Agora eu te amo Olha em ti, não tá mais justo Mas eu já te amo Te amo E aí, DJ Jefferson Consagrado E aí, DJ Jefferson Consagrado Os caras do momento estão na área E aí, DJ Jefferson Consagrado E aí, DJ Jefferson Consagrado Eu me designa Eu te amei Como ninguém te ama E dos compañers Só te fiz bem E olha o mal que me causou Tua frieza congelou, nosso amor congelou Eu abri a porta, mas não vi você se importar Eu gritei te amo e em silêncio de você me deixar Eu te amei, como ninguém te amou E tu só me usou Só te fiz bem e olha o mal que me causou Tua frieza congelou, nosso amor Eu te amei, como ninguém te amou E tu só me usou Só te fiz bem e olha o mal que me causou Tua frieza congelou, nosso amor congelou Decide de uma vez com quem vai ficar Pois amores se vão, tome a decisão Lembra dos beijos, dos nossos momentos Eu vou te convencer DJ Jefferson consagrado Larga dela Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo o tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Te avisei Vai devagar Faz do que se apaixonar DJ Jefferson consagrado Se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar É que a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender o mal Vai levar tempo Coração que apanhou Aprende a bater Se quiser me amar Vai ter que entender Coração que apanhou Aprende a bater Se alguém me machucou Quem paga é você Pelo sem merecer Te avisei Vai devagar Faz do que se apaixonar Então se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar É que a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender o mal Vai levar tempo Coração que apanhou Aprende a bater Se alguém me machucou Se alguém me machucou Quem paga é você Pelo sem merecer O que é você Aonde está Hoje eu preciso te encontrar É com você que eu vou ficar Não tem espaço no meu coração Você já ocupou Ele é todo seu Pode se empregar Sem medo de amar Já peço o consagrado que comanda E cada vez eu fico mais apaixonada E o Dudão A ostentação vem da tona São os caras do momento na parada Já peço o consagrado que comanda E cada vez eu fico mais apaixonada E o Dudão A ostentação vem da tona São os caras do momento na parada O da Pacman A revelação do Tecnomelode para a gente É mais uma do Adriano DJ Jefferson consagrado E DJ Duda a ostentação É você Aonde está Hoje eu preciso te encontrar É com você que eu vou ficar Não tem espaço no meu coração Você já ocupou Ele é todo seu Pode se empregar Sem medo de amar Já peço o consagrado que comanda E cada vez eu fico mais apaixonada E o Dudão A ostentação vem da tona São os caras do momento na parada Já peço o consagrado que comanda E cada vez eu fico mais apaixonada E o Dudão A ostentação vem da tona São os caras do momento na parada Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você quer DJ Jefferson consagrado Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você quer Eu vou te sumir e já vou casar contigo se tu quiser Eu te amo Eu te amo mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Comigo DJ Jefferson consagrado E Duda ostentação Quantas lágrimas eu quis chorar Quantas noites eu pensei não vai doer Eu duvidei que desacreditar Eu pensei que não ia passar Acontece que tu veio pra curar A dor que alguém veio causar Que a noite sempre vai Mas já amanhã chega pra iluminar Como o sol Que brilha sempre ao te olhar Com mais estrelas, sabe o mar O amor foi quem me curou Como o sol Que brilha sempre ao te olhar Em uma noite de luar Tu veio pra me salvar Me ensinar o que é o amor O que é amar O amor te amar Te amar Estamos em uma noite de luar Como o sol Não vai passar Quantas lágrimas eu quis chorar Quantas noites eu pensei não vai doer Eu duvidei que desacreditar Eu pensei que não ia passar Acontece que tu veio pra curar a dor que alguém veio causar Que a noite sempre vai, mas o amanhã chegará pra iluminar Como o sol que brilha sempre ao te olhar Com mais estrelas só que o mal amor foi quem me curou Como o sol que brilha sempre ao te olhar Em uma noite de luar, tu veio pra me salvar Como o sol que brilha sempre ao te olhar Com mais estrelas só que o mal amor foi quem me curou Como o sol que brilha sempre ao te olhar Em uma noite de luar, tu veio pra me salvar E me ensinar o que é o amor O que é amar O amor te amar DJ Jefferson, consagrado Não dá um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção, desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, não viu a voz Ai, baby eu ainda I love you Baby eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Os caras do momento Deixa eu te falar Isso pra mim não tá fácil de lidar Foi o que ela prometeu lá no altar Jurando que pra sempre ia me amar Mas não rolou A vida é mesmo assim Tudo tem começo, meio e fim Essa situação tá tão ruim Sem querer que o Lopim rolou Porque você mentiu pra mim Eu e ela era tudo Mas eu vou te dar um aguadrezão Traição não tem perdão Então me diz por que você mentiu pra mim Eu e ela era tudo Mas eu vou te dar logo a visão Traição não tem perdão As me der liquidez Descara é Billy Brasil Deixa eu te falar Isso pra mim não tá fácil de lidar Não foi o que ela prometeu lá no altar Jurando para sempre que ia me amar Mas não rolou A vida é mesmo assim, tudo tem começo, meio e fim Essa situação tá tão ruim, sem querer que o love rolou Por que você mentiu pra mim? Eu e ela era tudo Mas eu vou te dar logo a visão, traição não tem perdão Então me diz por que você mentiu pra mim? Eu e ela era tudo Mas eu vou te dar logo a visão, traição não tem perdão Por que você mentiu pra mim? Eu e ela era tudo Mas eu vou te dar logo a visão, traição não tem perdão Então me diz por que você mentiu pra mim? Eu e ela era tudo Mas eu vou te dar logo a visão, traição não tem perdão Banda 007 DJ Jefferson consagrado e DJ Duda Ostentação Os caras do momento Alô, como você tá? Só liguei pra perguntar Se já tem outro alguém ou não é de ninguém A saudade apertou de te chamar de amor Não sei o que fazer, então liguei pra te dizer Hoje eu sinto sua falta e decidi que vou dar uma chance Do nosso amor, já não importa quem errou Esquece o que o povo falou Vamos viver a vida, ele e tu E ser feliz em somente ele e tu Já não importa quem errou Esquece o que o povo falou Vamos viver a vida, ele e tu E ser feliz em somente ele e tu Só dá uma chance Pro nosso romance Vem me chamar de amor Sou seu amor Sou sua pra sempre Banda 007 Hoje eu sinto sua falta e decidi que vou dar uma chance Relacionar e decidi que vou dar uma chance E ser feliz em somente ele e tu Já não importa quem errou Esquece o que o povo falou Vamos viver a vida, ele e tu Vamos viver a vida, ele e tu E ser feliz em somente ele e tu Onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Chega no partidão Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio Porque te odeio Mas também sinto saudade Você não foi um uniforme Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Chega no partidão Foi tão bom Nosso amor Como o sonho de verão Tudo bem Tudo ok Até o mundo desabar Foi mais uma briga Me causou ferida Quis até chorar Então eu me lembrei Eu posso me dar flores Fazer meu nome na areia Falar comigo por horas Ver coisa que cê não quis Eu vou sair só pra dançar Eu vou segurar minha mão Eu posso me amar bem mais Que você 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 Viviane Batidão Júnior Vidal E DJ Petinho Isabelese O Sucesso Absoluto Foi tão bom Nosso amor Como o sonho de verão Tudo bem Tudo ok Até o mundo desabar Foi mais uma briga Me causou ferida Quis até chorar Então eu me lembrei Eu posso me dar flores Fazer meu nome na areia Falar comigo por horas Ver coisa que cê não quis Eu vou sair só pra dançar Eu vou segurar minha mão Eu posso me amar bem mais que você Eu posso me amar bem mais que você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL